oi gente voltei dessa vez vou fazer pão de queijo de liquidificador que fica uma delícia eu vou pegar aqui o liquidificador vou colocar todos os ingredientes aqui primeiro vou colocar uma xícara de leite meia xícara de óleo vou usar aqui dois ovos 200 gramas de mussarela vou colocar aqui uma colherzinha de chá de sal o sal é a gosto porque a mussarela e o parmesão já tem sal e agora eu vou colocar aqui 50 gramas de queijo parmesão ralado e duas xícaras de polvilho doce mas se vocês quiserem pode usar o azedo também eu gosto muito do azedo mas eu não tenho azedo vou usar o doce pronto bati aqui por uns dois minutinhos agora eu vou colocar aqui nessa forma eu juntei com óleo ficou assim ó pronto agora eu vou levar o forno pré-aquecido a 180 graus quando estiver prontinho eu volto para mostrar como ficou o meu pão de queijo já ficou pronto ficou apenas 38 minutos no meu forno vou pegar um pedaço aqui para vocês verem como ficou olha só gente peguei esse pedaço aqui que delícia eu amo pão de queijo é tudo de bom olha só que delícia é uma delícia gente fica muito saboroso bom demais mesmo se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo